E aí galera, beleza? Hoje eu quero mostrar como você forçar o reinicio do iPhone 12, quer dizer o 13, né galera? Mas você é para qualquer iPhone, certo? Bom galera, aqui com o seu dispositivo em mãos, caso ele tenha travado alguma coisa do tipo, vai fazer o seguinte, você vai dar um clique no botão volume mais, depois no menos e vai segurar o botão de desligar, certo? Vamos lá, clica no mais, no menos e fica segurando o botão de desligar o aparelho. E aguarda pessoal até que o dispositivo seja desligado, ok? Ele desligou e aí você fica aguardando, segurando o botão de desligar. Aparece a maçã, pode soltar. Simples assim pessoal, você dá um clique no volume mais, depois no menos e fica segurando o botão de desligar até que ele desliga o aparelho e apareça a logo da app. Aí você solta o botão de desligar, certo? E aí agora pessoal, olha só, ele vai iniciar aqui normalmente, às vezes se o iPhone buga ou trava alguma coisa do tipo, você faz isso, que ele faz um reinicio e volta ao normal. Às vezes travam, você resolve dessa forma, beleza? É isso aí, tchau, tchau.